Nós do Resumo do Dia recebemos de vários telespectadores imagens da Cuiabá Antiga. E justamente para nós mantermos viva e acesa a chama e resgatarmos a história da nossa querida capital, que tem sido uma norma do programa Resumo do Dia, e em respeito aos telespectadores pelas matérias que enviaram ao nosso programa, nós vamos então, no programa de hoje, trazer esta matéria especial com essas imagens da antiga Cuiabá. Vamos começar com a boate Sayonara, que marcou época em nossa cidade, na Zibucair, em frente ao Altidorm, a entrada de Sayonara, e um conjunto musical tocando na grande boate de nossa capital. Também participa o Cine Tropical, cinema que veio depois do Cine Teatro e do Cine Bandeirantes. O famoso Zé Bolo Flor, figura folclórica, histórica de Cuiabá, que compunha as marchas de carnaval. Posteriormente, o professor Isaac Povos, que marcou época no ensino público de nossa capital como grande mestre que foi. Filinto Miller, senador da República, grande influente na política de Mato Grosso e na política do Brasil. Presidente da República, o Cuiabano Marechal, Eurico Gaspar Dutra, que orgulhou o Mato Grosso a nível nacional, chegando um Cuiabano à presidência do nosso país. Avenida 15 de Novembro, no bairro do Porto. Imagem de baixo, imagem de cima, mostrando esta importante avenida da capital. Praça Santos Dumont, do ano de 1968, na Avenida Getúlio Vargas. Falando da avenida, ela também participa desta matéria. Olha aí a Avenida Getúlio Vargas. Antigamente conhecida como Rua Bela, Campo do Rique. Hoje, Rua Barão de Melgaço. Vamos agora, continuando com a matéria especial, mostrando as imagens antigas de Cuiabá, trazer a rodoviária velha da nossa capital, na Rua Miranda Reis, na década de 70. Daí, a rodoviária velha. A famosa enchente do bairro do Porto, em 1942. No programa e na matéria, Clube Esportivo D'Ombosco. O auge do azulão da colina iluminada, na década de 70. Uma bela vista aérea, do bairro do Porto, na década de 60. A travessa do Cotovelo, também no bairro do Porto, no ano de 1968. A Rua 13 de Junho, a tradicional rua no Centro Histórico de Cuiabá. E a Praça da República, a Igreja da Matriz, nos anos de 1950. Hoje, Catedral Metropolitana de Cuiabá. Praça Luiz Caetano de Albuquerque, no bairro do Porto. Praça Luiz Caetano de Albuquerque, novamente com uma outra imagem. Praça da República, no ano de 1930. Bar do Bugri. Um bar que marcou história em nossa cidade. Bugri era o pai do Dr. Gabriel Novis Neves. No centro da capital, em frente da fonte luminosa de Vicente Buolo. Em frente ao Palácio Alencastro. O tradicional restaurante Chopão, na década de 70. Chopão que continua, realmente com a sua tradicional criantela cuiabania. E, acima de tudo, o famoso escaldado de Cuiabá. E o tradicional colégio Liceu Cuiabano, na década de 1940. São fotos históricas da nossa cidade. E o resumo do dia tem o prazer de passar no programa, relembrando. Marcando a história de nossa capital. E, acima de tudo, preservando essa história que tem que continuar viva na memória de todos os cuiabanos. Cuiabá. E, acima de tudo, é só o próximo ligação. E aí Tchau.